Como é que eu defendo mais o meu ponto de vista? É essa a pergunta? Sim, sou quase estratégica de te ajudar. Então vamos lá. Gi, eu quero defender meu ponto de vista, mas às vezes eu não consigo. Como é que eu faço? Vou falar pra você dois pontos importantes. Eu falei agora há pouco sobre a tripla percepção da realidade. Eu posso ver o mundo, eu posso ver qualquer situação através de três pontos de vista. O meu ponto de vista, o ponto de vista do outro e o ponto de vista neutro. Primeira dica que eu te dou pra você conseguir argumentar e convencer a outra pessoa é navegue pela tripla percepção da realidade. Vai ter momentos que você vai ter que defender o seu ponto de vista utilizando as suas palavras. Vai ter momentos que primeiro você vai ter que se conectar com o outro através da empatia. E vai ter momentos que você vai ter que estar super no controle das emoções no ponto de vista neutro. Segundo ponto que eu vou te falar tem a ver com neuro-oratória. O que é neuro-oratória? É você entender como é que o cérebro funciona, em especial oratória. É a arte de falar em público para o outro. A gente não fala em público pra gente mesmo. A gente fala em público para o outro. Então quando você usa da neuro-oratória, você está usando de uma comunicação para o outro com técnicas de persuasão ligadas à forma do cérebro funcionar. Qual cérebro? O cérebro da outra pessoa. Então vamos supor que a outra pessoa, a forma dela se comunicar é uma forma mais visual. O que quer dizer uma forma mais visual? O cérebro cria imagens quando ele vai falar com a pessoa. Por exemplo, aqui. Para eu conseguir responder as perguntas, em especial interagindo com a galera aqui no YouTube, eu olho aqui para a tela do meu computador, eu vou vendo os comentários porque eu, Gisleine, preciso da visão. Então essa imagem que eu crio automaticamente vai gerando novas imagens no meu cérebro. Uma pessoa que se comunica de um jeito mais visual, ela usualmente fala muito rápido. Às vezes, se ela está querendo falar alguma coisa, ela vem aqui com as palavras porque o cérebro dela faz imagem muito rápido assim. Entendeu? Não. Vou repetir porque eu falei muito rápido. O cérebro de uma pessoa visual processa imagens tão rápido que às vezes a boca não acompanha a velocidade que a pessoa quer falar. O cérebro de uma pessoa que tem a preferência auditiva fala devagar, fala entonando, terminou de falar, repete. E no cérebro de uma pessoa que tem a preferência da comunicação sinestésica, o que importa é sentir, o que importa é as coisas serem concretas, mais palpáveis. O que tudo isso tem a ver com a pergunta? Tem a ver que se eu quero defender o meu ponto de vista pra convencer o outro, eu preciso saber como é que o outro se comunica. E então usar a minha fala através da linguagem que o outro se comunica. Exemplo. Eu vou conversar com alguém que fala francês e eu chego falando português. Não vai funcionar. Eu vou conversar com alguém que fala espanhol e eu chego falando inglês. Não vai funcionar. Se eu tenho uma preferência de comunicação mais visual, eu falo muito rápido e a pessoa com a qual eu tô conversando é mais auditiva, fala pausado, como é que eu vou ter que me comunicar pra gerar conexão com ela, pra ela convencer, comprar a minha ideia? Eu vou ter que falar mais devagar. Então duas dicas pra você. Primeira, saiba navegar pela tripla percepção da realidade. E segunda, saiba utilizar dos canais de comunicação. Dentro da formação efeitual, não sei se você é minha aluna ou não, mas tem uma aula que eu falo só sobre isso, tá? É aula específica, deixa eu ver aqui. 3.3. Canais de comunicação. Eu te ensino sobre os canais, eu ensino você como é que você identifica o seu, como é que você identifica o das outras pessoas e como é que você navega também pelos canais de comunicação. Mas se você aplicar o que eu acabei de te falar, já vai super te ajudar. E aí você vai dominar suas emoções e gerar conexão com o outro e convencer a outra pessoa. Combinado? Combinado. Obrigada, gente. Beijo, amada. Conte comigo, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.